Suzele, aos 37 anos, após uma gestação, descobriu o câncer de mama. Ela sentiu algo diferente durante o banho. Eu apalpei a minha mama esquerda e senti um nódulo diferente. Mesmo por estar amamentando, eu já estava acostumada com os nódulos de leite. E apalpei aquele e vi que ele estava diferente. O diagnóstico em mulheres com menos de 40 anos está cada vez mais comum. Esse especialista explicou quais são os fatores. Existem vários fatores para isso. Um deles está relacionado à redução de número de gestações, redução também da amamentação. As mulheres estão deixando para engravidar em uma idade mais tardia. Tem também fatores associados à alimentação, com produtos industrializados. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, mais de 95% das mulheres que estão com câncer de mama em fase inicial e em tratamento pode ser curada. O câncer em mulheres mais jovens é mais agressivo. Mas pelo fato de o diagnóstico ser feito de uma forma mais tardia, essas mulheres têm uma chance... Os tumores normalmente são mais agressivos e têm uma chance de cura menor do que as pacientes mais velhas. Por conta disso, a gente acaba fazendo mais tratamentos, fazendo mais quimioterapia, fazendo algumas vezes medicações para poder induzir a menopausa dessas pacientes, fazendo mais radioterapia, para que essas pacientes tenham uma chance de cura tão alta quanto as mulheres mais velhas. Suzele se emociona ao lembrar da força que as duas filhas, Luísa, de 2 anos, e Cecília, de 3 meses na época, deram para ela durante o tratamento. E é chegar em casa todos os dias, ver aqueles dois sorrisos mais lindos do mundo, que não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Isso, com certeza, foi algo que me deu força, tirava força de onde não tinha. Estar atento ao histórico familiar e qualquer sinal de nódulo na mama é uma forma de acelerar o diagnóstico. Provavelmente, são pacientes que já nasceram com alguma mutação que já predispunha essa paciente a ter o câncer na idade mais jovem. Hoje, Suzere tem 41 anos e passou por 16 quimioterapias. Ela está na fase da remissão. E daqui para frente, ela espera viver, valorizando cada momento. Eu passei a dar mais valor em pequenas coisas. Um abraço de um filho, um beijo, acordar de madrugada. Que mãe nunca reclamou de acordar de madrugada. Pois é, a hora que eu perdi essa madrugada, era tudo o que eu queria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto